Olá, mais delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre um caso que aconteceu na China de uma jovem virgem que nunca namorou e deu a luz a um menino. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na imboc informação, vários links, sendo que um deles é a Fórmula da Reconquista onde você vai ter de coisas incríveis de como reconquistar o grande amor de sua vida que por algum motivo você perdeu. Essa situação ocorreu na China, uma jovem que alega que nunca namorou, que nunca teve contato sexual com nenhum homem e ela estava grávida e deu a luz a um menino. O caso aconteceu em Gui Yang e essa mulher foi encaminhada para o hospital porque ela estava com fortes dores abdominais. E ela estava acima do peso, que foi algo difícil para detectar uma gravidez de início. Ela acabou sabendo da gravidez só na hora de ter o bebê. E ela exigiu que os médicos fizessem um teste comprovando que ela nunca fez sexo, comprovando que ela era virgem. Ela afirmou que não podia estar grávida porque não gostava de homens, nunca tinha tido um namorado, muito menos relações sexuais. Aí o médico falou, mas será que você uma noite aí tomou alguma coisa e acabou se esquecendo? Ela falou que ela não bebe álcool porque ela é alérgica a álcool, então ela não bebe nada. E além do excesso de peso, ela também tinha um ciclo menstrual irregular, o que dificultou aí a detectar a gravidez. E até os amigos dela não perceberam que ela estava grávida. Ela passou por uma cesariana e deu à luz a um menino no dia 6 de fevereiro. Vou ler um trecho aqui que o médico fala. Não é a primeira vez que recebemos uma mãe que fica sabendo da gravidez antes de dar à luz. Geralmente são menores de idade e com pouca instrução, mas essa paciente está na casa dos 20 e era instruída. Então ficamos particularmente surpresos, disse o obstetra que realizou a cirurgia, que manteve o seu nome em sigilo. Como a gravidez aconteceu e quem é o pai, são questões que continuam sem resposta. Agora você me pergunta, é possível uma mulher virgem dar à luz a um bebê? Sim, é possível. Quando a pessoa está ali nos amassos, o cara pode gozar próximo à entrada da vagina. Mesmo que não há penetração, ou seja, ela é virgem e não houve a penetração, Então esses espermatozoides podem fecundar o óvulo, porque ele gozou próximo à entrada da vagina. Então existe a possibilidade de rolar isso. É uma coisa mais difícil de acontecer? É. É mais difícil, mas não é impossível. Então assim, tem que tomar muito cuidado com esse famoso gozar nas coxas, sabe? Tá ali na brincadeira, começou a brincadeira, tem que colocar a camisinha. Por quê? Porque antes de gozar também, o homem, ele libera aí um líquido pré-ejaculatório, que contém uma quantidade íntima também de espermatozoides. Então, essas brincadeiras aí que o povo fica fazendo, e masturba uma, masturba outra, e vai pra lá, vai pra cá, pode sim engravidar, tá? É mais difícil, mas não é impossível. Então, respondendo a pergunta, pode ser que ela sim esteja falando a verdade. Ela seja virgem e esteja grávida, porque ficou nessas brincadeirinhas aí, nesses amassa, amassa, e rolou isso. Tem que tomar muito cuidado, né? Começou a brincadeira, já se previne, já se protege. Nada de ficar penetrando sem a camisinha também. Nada de coito interrompido, né? Tem gente que acha que não, 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 na hora eu vou me controlar e vou tirar o pênis fora. Primeiro que você vai aí interromper a brincadeira. Segundo que, como eu falei, antes de gozar, antes de chegar no ápice, o homem libera esse líquido aí pré-ejaculatório que contém espermatozoides. Então, gente, pra que correr o risco, né? São pessoas que muitas vezes são muito jovens, não estão querendo filhos, agora porque filho é uma responsabilidade incrível, né? Então, tem que tomar cuidado, se previna. Nada desse papo também, ah, só vou colocar a cabecinha, ah, é só um pouquinho, não. Vamos fazer certo e use a camisinha do início ao fim, pra você ficar protegida e ter filhos quando você quiser, e não por um susto aí, porque depois dá uma dor de cabeça, né, às vezes são muito jovens, não tem estrutura nenhuma, colocam uma criança no mundo aí pra sofrer, então pra quê? E vocês de casa, o que você achou sobre esse assunto? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei pra mim aqui embaixo, porque isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se, apenas um clique você já estará inscrito. Siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração de gancho. Fique na paz e até a próxima. Tchau!